Fala seus lixos! Sejam bem-vindos ao canal mais odiado pelos fãs do Jesus Branco de Olhos Azuis. Não tava nos meus planos gravar hoje, era pra eu ficar o dia inteiro hoje editando o roteiro do vídeo de um teaser que eu vou fazer do especial, mas não. Acontece merda e entope minha cabeça de burrice e desinformação e eu fico puto, eu tenho que vir aqui, porra, escrever uma porra no roteiro, pesquisar uns bagulho e gravar um vídeo que hora agora? 10 horas da noite de uma quinta-feira, vai tomar no cu. Queria estar de folga, queria estar de férias agora essa semana, mas não dá, porque estão usando as Olimpíadas, né, os crentes estão usando as Olimpíadas, pra disseminar a burrice e o preconceito deles. Eles fazem isso com Jesus, você acha mesmo que eles não fariam isso com as Olimpíadas? Hoje rolou uma luta de boxe entre a Imani Kelif, que é da Argélia, contra a Angela Carini, que é uma lutadora de boxe da Itália. Aí essa mina da Itália tomou-lhe um socão na cara logo, mano, forte pra cacete, não aguentou, né, porque não treinou direito, senão se fosse boa mesmo tinha aguentado, mas não. Tomou um socão na cara, quis fazer uma cena, porque esse papo aí de dizer que a Imani é trans tá rolando já há um tempinho. Aí começaram a espalhar na internet que uma lutadora trans, ou seja, alguém que nasceu no corpo de homem e fez uma transição de gênero pra se tornar mulher. Vou falar nessas palavras pros patrióticos entenderem, e vocês do Twitter não vêm encher a porra do meu saco, por causa de... Ai, mas não é isso, tô tentando fazer a galera entender o que tá rolando, tá? Não vem militar agora. A agenda de shows, estarei fazendo show, meu show solo Pai da Mentira, que já tá nas últimas, última oportunidade de você assistir. Estarei fazendo em Suzano, São Paulo, Santo André, Blumenau, Joinville, Santos, São Paulo novamente, Caldas Novas, Anápolis, Rio Verde, Goiânia, São Paulo, Monte Alto, Pirassununga e Belém. Dia 20 de outubro. Galera de Belém me encheu o saco aí, tô chegando. E aí veio o filho da puta maior, o maior transfóbico desse país aqui, o mais arrombado que existe, apareceu pra falar dessa porra, que é o Nicolas Ferreira, nosso chupetinho, mamador oficial do Bolsonaro. E aí ele falou essa merda aqui, te liga, no trick. Duas boxeadoras foram reprovadas em teste de gênero no ano passado e agora foram autorizadas a disputar as Olimpíadas. Essa daqui foi a mulher trans que o Comitê Olímpico Internacional deixou lutar contra uma mulher biológica italiana nas Olimpíadas. Dá só uma olhada. Depois de 46 segundos de luta, claramente a mulher biológica italiana simplesmente desistiu. E aí eu respondi o Nicolas com uma matéria mostrando que a Emane não é uma mulher trans. É uma mulher cis, ela tem útero e vagina, que é literalmente o que você, conservador, e o que o Nicolas acredita que é a única coisa que faz uma mulher ser mulher. Ter útero e vagina. E aí o Nicolas Ferreira respondeu utilizando o quê? A Bíblia? Não, a ciência. Pra tu ver que pra ser transfóbico, até um antivacina burro pra caralho igual o Nicolas, vai recorrer à ciência pra poder validar as ideias de merda dele. Independente do fato de a pessoa ser intersexo, o que a gente chamava de hermafrodita até um tempo atrás, tá? E não é o caso dela, ela não é uma pessoa intersexo. E ele continua. Ela ainda é biologicamente macho ou fêmea, além de ter cromossomos X e Y, o que já acaba com sua manchete. Utilizando a resposta que ele me deu, eu fiz uma pergunta que ele não me respondeu até agora. Eu queria muito pedir pra vocês irem lá no perfil dele, pedir pra ele me responder que ele não me respondeu até agora. E a pergunta é a seguinte. Nicolas, me responde aí, vou refazer a pergunta. Então, mesmo tendo um útero e uma vagina, ela pode ser considerada um homem porque tem um cromossomo X e Y? É isso? Responde aí pra mim. Ou seja, depois de fazer a Jovem Pan ser contra o discurso de ódio, e depois de fazer o Monark dizer que eu exagerei na minha liberdade de expressão, agora olha o que eu consegui. Eu fiz com que o maior transfóbico desse país assumisse publicamente, que é cientificamente comprovado, que uma pessoa que nasceu num corpo com vagina e útero pode sim ser um homem. Eu consegui fazer o Nicolas Ferreira se contradizer ao ponto de fazê-lo assumir publicamente, que é cientificamente comprovado, o que a gente já sabe há muito tempo, que pessoas trans existem, nascem assim. Então, Nicolas, se você estiver achando ruim qualquer coisa em relação a isso, quando você estiver reclamando de pessoas trans da existência delas, você tem que reclamar de Deus que criou elas assim. E ainda estou aguardando tu me responder, tá? Tudo que eles querem é só pegar qualquer tipo de matéria, qualquer coisa ficcional ou não mentira ou verdade, para jogar a base eleitoral dele contra pessoas trans. É só para isso. Pessoas essas que já sofrem ódio e preconceito todos os dias, desde a hora que acordam e saem na rua, até a hora que fecha o olho e vai dormir. Mas esse arrombado, ele é muito filho da puta para pensar nisso. Então, Nicolas, pedido aqui. Continua usando o seu livro de cobra falante para legitimar suas burrices. Deixe a ciência de lado, porque a ciência não está do lado de vocês. Não use a ciência, igual você usa a Bíblia, o teu livro sagrado, que você usa ele, só para pegar as partes que convêm para legitimar seus preconceitos. Mas dá para entender a tua revolta, né, Nicolas? Eu imagino o quanto você ficou puto por descobrir que uma mulher tem mais testosterona que você. E aí ele colocou o trecho de uma matéria que diz, ó, No Mundial de Boxe do ano passado, realizado na Índia, a Imani e a tailandesa, vai ter um nome aqui, que também vai disputar as Olimpíadas, foram desclassificadas pela, presta atenção nessa sigla, Associação Internacional de Boxe, o IBA. Após a realização de teste de DNA, o presidente da entidade, Igor Kremlevi, sei lá qual é o nome desse filho da puta, disse que elas tinham cromossomos X e Y. Ah, Tiago, mas se ela não é intersexual e nem uma pessoa trans, que condição é essa que ela tem que faz ela ter mais testosterona que o Nicolas e que um monte de homem e que um monte de mulher? Qual é? Que rolê é esse? Vou repetir mais uma vez antes de entrar nesse assunto, ela nasceu menina, no corpo de menina, com vagina e um útero, e ela se identifica como mulher, ok? Vamos começar aqui a Imani Calife, que é a lutadora, ela é da Argélia. Na Argélia, é crime ser homossexual. E é claro, as cirurgias de mudança de sexo são proibidas. Então vocês acham mesmo que um país igual a esse, que trata gay igual merda, igual lixo, e iam deixar uma atleta trans representar eles na porra de uma Olimpíada. Vocês acham mesmo isso? Eu sei que vocês não acham. Vocês sabem disso, é porque vocês são filha da puta. E apesar de ter níveis de testosterona maiores do que a maioria das mulheres, não há qualquer indício, nenhum indício científico, de que ela tem alguma vantagem por causa disso. Ela não tá nem entre as 10 melhores do boxe no mundo, ela tá. Por exemplo, nas Olimpíadas de 2020, ela perdeu nas quartas de final. Por que que quando ela perdeu as lutas lá em 2020, por que que vocês não vieram falar merda? Por que que não virou um debate? Por que que eu não tô vendo o Nicolas, nem a bancada evangélica aí, que se preocupa tanto com as crianças, fazer post reclamando do jogador de vôlei? Esqueci o nome desse merda. Ele tá jogando pela Holanda nas Olimpíadas desse ano, na categoria de vôlei, é óbvio. E ele foi condenado por estuprar uma criança de 12 anos. Ele tá lá jogando, ninguém tá falando nada, não tô vendo os conservadores reclamar, não tô vendo ninguém falar sobre isso. E agora falando especificamente sobre esse texto que o Nicolas colocou aí na matéria, falando sobre a associação de boxe, que não deixou ela lutar e tal, vamos deixar um negócio bem claro. A IBA, que é a Associação Internacional de Boxe, que organiza os mundiais de boxe no mundo, diz que o motivo dela ter sido eliminada, não seria divulgado por questão de sigilo médico. E eles mantêm essa posição até hoje, nunca mostraram nenhum dos exames, nada. O presidente da IBA, na época, disse que abre aspas, testes de DNA de duas boxeadoras provaram que elas têm cromossomos XY, os cromossomos masculinos, e por isso foram excluídas. Só que além de não falar da Imani, nem dizer o nome dela, esses testes nunca foram divulgados. E segundo relatórios do COI, Comitê Olímpico Internacional, a Imani foi retirada das competições de boxe mundial, por essa organização aí, a IBA, por exceder os limites de testosterona no corpo. E aí vem a própria IBA, que é essa porra dessa instituição de boxe aí, que é ligada ao pessoal da Rússia, ligada a um arrombado aí que já vou falar dele, eles negaram essa informação. Vocês entenderam isso? A IBA nega que tenha feito teste de testosterona na Imani. Só que aí, em 2024, ela foi liberada pelo Comitê Olímpico Internacional, pra poder competir nas Olimpíadas, porque usa regras diferentes do Comitê Olímpico pra liberar a galera pra lutar. Ah, Thiago, mas aí, tá vendo como tá errado? Por que o pessoal aí do Comitê Olímpico Internacional não usa as mesmas regras do pessoal aí da IBA, que organiza o boxe? Cala a boca. Não vem com burrice. Olha a matéria aqui, abre aspas. O Comitê Olímpico Internacional retirou o reconhecimento da IBA como regulador do boxe por falha em completar reformas em questões de governança, finanças e ética do órgão. Traduzindo, o órgão que impediu uma mulher de lutar só porque ela tem mais testosterona no corpo do que o normal pra uma mulher, não tem moral pra porra nenhuma porque são envolvidos em um monte de merda, não é levado a sério pelo Comitê Olímpico Internacional porque é envolvido em um monte de bagulho de corrupção, e o presidente, esse bosta aí que foi o cara que impediu ela, que deu esse relato aí, ele é acusado de impedir que juízes independentes analisem as decisões dele. As regras que o Comitê Internacional Olímpico utiliza são as regras que foram aplicadas em Tóquio. E foi confirmado que a Emane cumpre todos os critérios pra poder competir. E pra finalizar, repito, já que pra você, Nicolas, e demais cristãos conservadores, vocês arrombados que destraga a imagem de Jesus todos os dias, se pra vocês o conceito de mulher pra vocês é alguém que nasceu com útero e uma vagina, parabéns! Essa menina cumpre os critérios de vocês pra ser considerada uma mulher. Agora, se pra vocês nem quem nasce com útero e com uma vagina pode ser considerada uma mulher, aí eu não sei mais qual é a de vocês. Não sei o que vocês estão defendendo. Vocês têm que deixar mais claro esse novo movimento de vocês, onde nem as mulheres que nascem com vagina são consideradas mulheres. Só deixa claro que a gente avisa que há muito tempo, mano, vocês só odeiam tudo que não é igual a vocês, que não é homem. É isso. Nem as mulheres com vagina vocês querem mais considerar mulher. Parabéns! Ainda bem que o Santíssimo Comunista é Jesus Cristo da nossa religião, que em breve vai ser oficializada judicialmente, e vai passar a valer como uma religião oficialmente. Ainda bem que o Jesus da nossa religião é um homem trans. Não queria ter que falar sobre isso agora, porque eu ia divulgar isso só em setembro, mas essas filas da puta estão me empurrando aqui pra poder divulgar logo isso, tá? A gente tá criando uma religião, eu e meu advogado, já estamos dando os trâmites iniciais e já tá tudo rolando certinho, tá? É muito fácil, viu, crente? Você abriu uma religião. Então, tudo que vocês têm direito de isenção de imposto, poder ficar pregando aí na rua sem ninguém encher o saco de vocês, a gente também vai poder fazer. A nossa fé vai ser baseada na nossa figura principal, vai ser Jesus, que é esse Jesus aqui, ok? Já adianto alguns tópicos aqui que vão sair na nossa Bíblia, que vai ser feito também, tá? Aguarde! Não vai ter dízimo, não vai existir pecado, você só é proibido de fazer coisas que façam mal a você ou a outras pessoas. Aí você tá pecando contra Deus, que é basicamente você mesmo. Jesus vai ser o nosso avatar e vai ser um homem preto, igual ele veio da última vez, e trans. Porque ao meu ver, né, quando eu li a Bíblia, pela primeira vez, o que fez eu sair da igreja foi exatamente isso, porque eu não vi, não consegui enxergar Jesus, nenhum de vocês, crente, que conviveram comigo anos e anos. Ao meu ver, ao meu entendimento e a minha interpretação da Bíblia, Jesus veio pro mundo pra trazer amor aos mais marginalizados pela sociedade. E não só pela sociedade, mas pelos religiosos hipócritas, né, que são vocês cristãos. Então, na nossa interpretação da nossa religião, Jesus deve ser representado como essas pessoas que são marginalizadas, exatamente pra essas pessoas se identificarem como uma divindade. Porque essa é a nossa visão de religião. Deus está dentro de você e pronto. Essa é a base da nossa fé, que Deus está em você. A partir do momento que você abre o seu coração pra não ser preconceituoso com as pessoas, não ser arrombado com as pessoas que estão sofrendo todos os dias, aí sim, né, você tem Deus dentro de você. Na nossa religião, você não vai precisar ir no domingo? Ah, tem que ir no domingo aqui a falar... Não, não, não. Suas boas ações têm que ser feitas na vida, calado, quieto, escondido. Não vai ter um lugar pra você ir todo domingo pra fingir que você é uma pessoa que preste pra na segunda-feira você ser um arrombado com todo mundo que não se parece com você. As ações e encontros da nossa religião serão feitos em ocupações e projetos sociais. E o nosso dízimo é o contrário. Você tem que, se você quiser, você vai tirar 10% do seu salário para ajudar projetos sociais. Não é pra botar na bunda de pastor, na bunda de líder religioso. Não. Não é isso que Jesus queria pra gente. Não é isso. E assim, eu sei que vocês crentes vão ficar putos, vão ficar... Ah, vocês estão aí querendo isso a heresia. Amigão, o cara que criou a religião de vocês, o Martinho Lutero, foi chamado de herege porque ele viu que a igreja católica estava fazendo um monte de merda. Agora que passou dois mil e não sei quantos anos e a gente já está vendo que vocês, crentes, estão fazendo um monte de bosta, precisa vir alguém pra oficializar uma religião nova pregando de verdade o que Jesus pregou. E essa pessoa vai ser eu, ok? Então, expulmem o quanto vocês quiserem. Todos os privilégios que uma igreja e uma religião têm, eu vou ter também, a nossa religião vai ter. Então, crentes, aguardem, tá? Jesus não é de vocês. Nicole! Bem aqui, ó. Não, 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 não. E esse é só o primeiro turno, hein?